Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Limp nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu não vou voar Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Limp nesse rabetão Ela já tá louca E aí DJ Kelvinho? Não é funk não, é brega funk Chama, chama as suas amigas Mas são as que gostam Chama as suas amigas Mas são as que gostam Pra fazer o aquecimento Todas as mulheres que sabem que estão boas Entrem na pista E já ganam uma rueda Que vai começar o concurso da menina E aí Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más, 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 mami Tu seno me necesito Arre... Tem problema Más rápido No sabe aâncer No sé D failure Vamos Ven papi Ven que te tengo Uma coisa Eu lhe dei carinho pra que este suavecita Tu lhe das lo que ela necessita Dame duro duro por minha grita Eu lhe das lo que ela necessita Eu lhe das lo que ela necessita Eu lhe das lo que ela necessita N 것도 bom Ok Ok E aí Ok O número 1 se foi com 2 No quarto era 3 No quarto era partiu A mim cinco cojones O que diga a lei Seu a ficha, o tranque, o doble 6 Nos fuimos al garete Até a las 7 Pero se dan a 8 Recoge los motetes E aí Make a run for shawty Call him Ed Sheeran, he in love with my body Get into a ya Pop out with a truck Get into a ya I said get into a ya Now fucking get into a ya I said I just got a bar Pop out with a truck Get into a ya Time out, why For the past, the past, the past, the past From the past From the past, the past, the past From the past, the past From the past, the past I'm a be' the ho' toe From the past Sos net Será um jovem vivo vivo Guadagin, 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 Guadagin Guadagin, Guadagin Guadagin, Guadagin Dremi, 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 vai Dremi, dremi Dremi, 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 dremi Dremi, 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 dremi Dremi, 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 dremi Acheu, mami, é seu movimento Súbelo Estamos encuraçados de flow, estamos passados Nadie se passa comigo, eu o tenho ameaçado Eu mando umas balas que te caigas atrás Tu dices que não dá para ver, e para esta pelea Almova até os dientes, a mura e a garganta Pasado de etiqueta na calle, nadie me aguanta Efe, la vez